Senhores, nos últimos dias algumas pessoas têm me pedido para dar uma olhada num suposto novo jogo tático que foi lançado aí para o PS5, então claro que eu fui dar uma olhada para poder trazer aqui o meu parecer para vocês. E assim, nesse vídeo aqui eu trago a minha opinião a respeito, beleza? Mas eu já adianto a vocês que, sinceramente, a minha experiência não foi das melhores com esse jogo e nesse vídeo aqui eu vou explicar exatamente para vocês o que foi que aconteceu e, enfim, confere o vídeo aí. Ok, BlizzGuerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff e hoje é dia de falar aqui sobre um jogo meio esquisito que mandaram eu testar, beleza? É um jogo de tiro em terceira pessoa, ele tem ali uma campanha bem ruimzinha, diga-se de passagem, tem toneladas de bugs, vocês vão ver aí durante a minha gameplay, tem problema de performance e tal. O jogo é complicado, é bem complicado esse jogo. É um jogo indie, ele foi lançado agora no início do ano para PC e tinha a promessa de chegar para o PS5 logo na sequência. Demorou um pouco, mas chegou aí agora esse mês, beleza? Então vamos lá dar uma olhada, vou soltar aqui a gameplay para vocês e, enfim, vamos dar uma olhada porque tem muita coisa para a gente ver a respeito. Vamos lá. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link está aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Beleza então, vamos lá dar uma olhada nesse negócio aqui. É que logo de cara já dá para ver que a movimentação não é das melhores, né? Vamos dar uma olhada aqui nas opções. Pouquíssimas opções, né? Dicas de passagem. É, tá complicado isso aqui. Olha a interface disso aqui, né? Tá bem feio. Cara, a movimentação é Terrivelmente truncada, é, nossa. Olha, olha isso aqui. Isso aqui... Nossa. Isso aqui basicamente é para a gente arremessar alguma coisa, uma granada, alguma coisa, mas funciona de uma forma totalmente contraproducente, sabe? É assim, num jogo normal, normalmente a gente, sei lá, aperta o L1, alguma coisa assim, e aí na sequência lança com R2, né? Sei lá, e aí a gente move o analógico esquerdo para poder adequar ali a mira para onde você vai querer jogar. Aqui não, aqui, você aperta um botão, no caso aqui, aperta o bola, e aí você tem que ficar procurando... Olha ali, tem uns inimigos ali. Nossa, que mira horrível. A mira é horrível, horrível. Nossa, vocês viram aquilo ali? Meu Deus, o sangue. Olha ali, tem um... Nossa, tem uma exclamação ali. Vocês viram a referência à Metal Gear? Olha aí, o texto todo sobreposto. Nossa, que coisa horrível. Meu Deus do céu. Cara, não... Olha, R3 para recarregar a arma. Onde vocês viram algum jogo que tinha um R3 para poder carregar a arma? Olha, o cara está parado lá, exatamente no mesmo lugar, esperando só para morrer. Meu Deus, que mira horrível. Embola esse sangue. Meu pai. Nossa, parece que o cara está... Está, sei lá, está atirando bolinhas. Não sobe, beleza. Cara, é tudo muito bugado aqui. Meu Deus do céu. Inclusive, já fica aqui uma dúvida, né? Como é que a Playstation aceita um jogo desse na loja? Esse jogo aqui está claramente inacabado. Nossa, a arma sumiu ali. Como é que trocar a arma aqui? Meu Deus, meu Deus. A arma sumiu. E, saco arma. Meu pai. É engraçado que eu tenho um... Eu tenho um OVN aqui, mas eu não consigo utilizar, né? Não, sumiu. Meu Deus do céu. Um AK aqui. Uma outra arma dentro do chão. Olha lá, os caras parados. Meu Deus, que mira horrível. Mano, essa é a pior mira que eu já vi em qualquer jogo. Esse sangue é muito bizarro, cara. Que tipo de programação merda é essa? Meu Deus do céu. Olha essa explosão. Olha o nível. Cara, é tudo tão ruim, sabe? Nossa, olha aqui, bugado. Totalmente bugado. Você aperta aqui para poder... Para poder blançar alguma coisa, ele fica bugado. Olha a textura disso aqui. Você queria comprar um jogo com texturas na nova geração para poder... E tal. Aí, ó. É isso aí. Olha aí que maravilha. Meu pai. Cara, não tem nenhum ponto positivo nisso aqui. Olha aí, agora ele subiu. Ah, quer dizer que ele só sobe se não tiver nada equipado. Ah. Realista, hein? Realista. Jogo realista aqui. Nossa, olha isso. Trezentos tiros eu tomei aqui. Desceu nem dez por cento da minha vida ali. Meu pai. Eu preciso encontrar uma chave. Ou talvez uma chave. Nossa, preciso encontrar uma chave. Olha aí que grande enigma. Cara, é tudo... Tudo horrível. Não tem nada, sabe? Nada que a gente possa dizer assim. Pô, isso aqui é legal e tal. Olha o tamanho dessa chave. Parecendo Resident Evil, aqueles Resident Evil antigos, sabe? Nossa, olha só, abriu a porta aí. Tudo muito aleatório. Vamos lá. Mira horrível aqui. Cara, esse sangue é uma das coisas mais bizonhas que eu já vi na minha vida. Meu pai. Eu... A mira... Eu nem consigo descrever o que é essa mira aqui, sabe? Você puxa pra um lado e ela automaticamente vai com tudo. Assim, tipo... Sabe? Foda-se. Horrível, horrível. E antes que alguém aqui diga... Ah, mas é um jogo indie e tal. A gente tem que pegar leve. Pessoal, é importante a gente lembrar o seguinte. Tem vários jogos indie no mercado. Inclusive, eu trago vários jogos indie aqui. E todos de uma qualidade absurda. Muitos, inclusive, a gente chega a comentar aqui que parecem verdadeiros AAA. De tão bons que eles são, sabe? Então, assim, isso não é... Definitivamente não é uma desculpa pra você lançar um jogo horrível. Não é horrível, sabe? Não é. Os controles não funcionam direito. Olha isso. As animações são horríveis. É, é tudo muito ruim, sabe? Esse jogo foi desenvolvido por uma única pessoa, ok? E isso também não é uma desculpa, ok? Não é uma desculpa. O pessoal dizia... Ah, não, porque aqui o cara tava sozinho, por isso que não ficou tão legal assim. Não tem nada a ver isso. A gente tem, por exemplo, o Road to Vostok, que é um jogo que também foi desenvolvido por uma única pessoa. E é um jogo extremamente legal. O jogo não saiu ainda, certo? Mas a alfa do jogo já tá infinitamente melhor que isso aqui, sabe? A gente tem o próprio Direct Contact, né? Que é aquele jogo lá do brasileiro que saiu com vários problemas também. Eu sei que ele saiu com vários problemas e tudo. Mas ainda assim é infinitamente melhor que isso aqui também. Isso aqui... Olha isso. Isso aqui é o tipo de coisa que o cara desenvolve numa tarde, cara. É tudo o asset pronto aqui, sabe? Olha aqui. Que mira horrível, meu Deus. Tá difícil, hein, pessoal? Tá difícil. Tô fazendo aqui por vocês, beleza? Só por vocês. Então, pelo amor de Deus. Deixa esse like aí. Deixa esse like aí. E não compra esse jogo, não. Pelo amor de Deus. Olha só. Agora apareceu a opção aqui pra usar o OVN. Até que enfim... Nossa. Que merda é essa, bicho? Cara, que... Mano, que negócio horrível. Horrível. Absolutamente horrível. Nada funciona direito nesse jogo, cara. Ah, bicho. Sinceramente, dá não. Peço desculpas, beleza? Não dá. Pra mim, não dá mais. Sinto muito. Realmente sinto muito. Mas não tem como jogar isso aqui. Eu até pensei. Falei, pô, vou fazer uma review. Alguma coisa. Não dá, não dá. É sério. A gunfight é horrível. Aliás, a mira é horrível, né? De uma forma geral. A movimentação é ridícula. O jogo não tem textura, sabe? Os controles não funcionam direito. Não tem IA. Enfim, várias outras bizarrices que vocês viram aí durante a gameplay. E, cara, não tem como continuar jogando isso aqui. É sério mesmo. Vocês viram aí, né? Vocês sabem o quanto que eu apoio os jogos indie aqui. Mas isso aqui, sinceramente, é injogável. Só lembrando que isso aqui tá custando 150 reais na PS Store. Então, é isso aí, né? Pra quem tava querendo saber se valia a pena jogar isso aí, eu digo que definitivamente não. Não joguem. É horrível. É horrível. Vocês viram aí. Eu não recomendaria esse jogo nem se ele fosse free to play. Então, desistam totalmente. Não vale a pena comprar isso aqui. Beleza? É isso aí. Diz aí o que é que vocês acharam. Não precisa ser nem um gênio pra saber o que é que vocês acharam, né? O jogo é um lixo. Então, comenta aí embaixo. Vamos conversar. Vamos se divertir, pelo menos. Porque jogar isso aí definitivamente não vale a pena. Então, um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí Toda batalha, o capitão está presente É mesmo militar tático, com somente envolvente Silencioso na morte, ele age sorrateiro Estéus é seu sobrenome, o inimigo vê primeiro Comandando o Pelotron, sempre pronto pra ação Capitão William Hope, na guerra sua paixão